o giveaway da Chico Roco isso mesmo ele deixa o jogo para a gente tá aí concorrendo tentando ganhar um Chico Roco raro aí bem interessante e também mais um NFT da mas que tiver se aí para você tá pegando gratuitamente se você gosta de NFT gosta da Chico Roco gosta mas que mais que parece né não sai daí que a gente já tá de volta trazendo esses dois projetos esses dois NFTs gratuito para você tá coletando aí participando da giveaway e tá coletando da sua marca que tiver se já já direto na sua carteira totalmente grátis sem demora e não clique só já clama um no outro clique já como reclamou tem isso mesmo aguardo o banquinho que já tá de volta o primeiro é essa giveaway aqui da Chico Roco a gente tá então tentando ganhar esse NFT bem bacana aqui faltam 30 dias ainda falta muito tempo para você tá fazendo mas a gente já faz tarefas e já garante só duas tarefas para a gente tá fazendo é bem rápido a primeira seguir a a de frente aqui no Twitter vamos ficar aqui para estar seguindo no Twitter follow já vamos então tá abrindo aqui o meu Twitter e já confirmando aqui ó follow pronto já tô seguindo no Twitter voltando aqui ele já dá para dar aqui o nome do usuário dá um continue e já dá um ok aqui na na primeira tarefa a segunda tarefa é colocar o e-mail que você usa lá Chico Roco vou vir aqui na Chico Roco vem aqui nos três pontinhos venham aqui meus dados vamos esperar abrir vem aqui em configurações e pego aqui ó o e-mail que eu eu tô usando aqui na Chico Roco volto para cá clico envio e pronto já tô com a dívida e feita aguardar então a distribuição desse NFT na nossa carteira NFT da Chico Roco aí se você ainda gosta do projeto continua seguindo já dá para tá fazendo também e o segundo NFT esse aqui da mas que verso esse NFT da vinilo versus nós já coletamos um outro dia e agora tem outro aqui você vai clicar no link vai vir para o site vai entrar na sua conta eu já tenho aqui você vai fazer o login na sua conta você vai entrar com a sua nem da forma que você entra com a sua conta da 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 Google se tiver senão você cria uma conta e quando você entrar se não virar direto para essa tela você clica aqui ó explore projetos e aí vai vir para essa tela tá você clica aqui ó vinilos ver vinilo versus Oi e aí é só vim aqui ó e resgatar grátis esse NFT aqui que tá grátis clica aqui resgatar grátis resgate grátis e aí o NFT já vai direto para minha conta aqui da vinilo versus pronto só vamos aguardar aqui alimentar para você ver a arte que vai ser alimentada é grátis não paga nada rapidinho você faz o mint e já vem para sua carteira aqui da plataforma tá bom você que já acompanha a gente sabe que o NFTs não são transferíveis para outra carteira fica aqui na plataforma e aqui mesmo você pode negociar esse da vinilo versus não tá autorizado a negociação ainda tá não dá para vender ainda mas já fica aqui na plataforma na sua coleção diz que pode vai demorar alguns minutos demora um pouquinho mas logo logo a mintagem do NFT vai ser concluída pronto depois de um tempo foi mentado ele vem para esta tela aqui e tá aqui meu NFT vinilo versus não tem opção de venda ainda mas vamos deixar ele aí né juntar com outro que nós pegamos deixa na coleção aí vamos ver mais na frente como fica se a gente consegue depois botar ele a venda aqui dentro da própria plataforma então vai lá pega o seu tá de graça ainda não acabou não ainda tem você pode ir lá e pegar a sua cópia também e é isso aí dois NFTs para você tá pegando um da mas que tiver esse aí e essa giveaway da Chico Roco vai lá faz também é tudo grátis não paga nada e já cai na nossa carteira nossa coleção os dois NFTs bem bacana bem legal e se você gostou com certeza né eu acho que sim você já pode tá deixando seu like aí para a gente seu comentário também se inscrevendo no canal se não é inscrito para acompanhar a gente sempre que a gente você é conteúdo novidades aqui no canal um abraço e até nosso próximo vídeo tchau